Deixa deságua a tempestade, inundar a cidade, porque arde um sol dentro de nós. Queixas, sabe o bem que não temos, e seremos serenos, sentiremos prazer no tom da nossa voz. Veja, o olhar de quem ama, não reflete o drama não, é a expressão mais sincera sim. Vim pra provar que o amor quando é puro, esperto e alerta o mortal, e aí é que o bem vence o mal, deixa a chuva cair que bom tempo há de vir. Quando amor decidi mudar o visual, trazendo a paz do sol, que importa se o tempo lá fora vai mal, que importa se há tanta lama nas ruas. E o céu é deserto sem brilho de voar, se o clarão da luz no teu olhar vem me guiar, conduz meus passos por onde quer que eu vá. Deixa Deixa